Seja muito bem-vindo ao meu mini curso gratuito para iniciantes na costura. Isso mesmo, eu criei esse mini curso aqui pensando em você, que tem o sonho de aprender a costurar, mas não sabe nem por onde começar. Então, esse mini curso aqui é pra você. Imagina só você que passa nas lojas, sempre fica olhando as roupas, sempre fica pensando, poxa, se eu soubesse costurar, eu teria várias roupas lindas. Inclusive, esse vestido aqui eu fiz pra mim, lindíssimo, já até ensinei no canal. Quem sabe você já pode pesquisar o vídeo e já começar a se arriscar aí pra fazer as suas peças de roupa. Não tem nada melhor do que você fazer a sua própria roupa. Somente uma observação, esse mini curso é uma regravação do outro mini curso que eu já tinha gravado antes. Então, esse aqui vai ter mais qualidade, eu estou usando a minha máquina Singer Facilita Pro, que é a minha máquina doméstica. E caso você já tenha estudado essas aulas do mini curso, não há necessidade de você se cadastrar novamente. Mas caso você queira, pode se cadastrar. São várias aulas básicas de costura, eu vou te ajudar aí nos seus primeiros passos. Então, mesmo que seja assim o seu primeiro contato com a costura, você nunca nem sequer pegou numa máquina. Então, fica aqui que esse mini curso aqui vai te ajudar, porque eu vou te ensinar tudo do zero. Uma observação importantíssima, esse mini curso não ficará aberto aqui no YouTube, tá? Somente as pessoas que se cadastrarem vão receber todas as aulas. Então, é muito importante você clicar no primeiro link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, para fazer o seu cadastro. É muito simples. Como eu falei, ele é gratuito. Você só precisa colocar seu nome, seu e-mail, e logo em seguida já vou entregar a primeira aula para você. Uma orientação importantíssima, verifique na caixa de spam, porque como vai ser o nosso primeiro contato, pode ser que ele fique retido. Então, só você verificar e marcar lá como confiável. E aí, dessa forma, você vai receber todas as próximas aulas. Será uma aula por dia. Não se cadastre com o e-mail da Hotmail, porque pode dar problema. Então, use um outro e-mail que você... Claro, o e-mail que você sempre utiliza aí. Se você ainda não assistiu a aula de preparação, é muito importante assistir, porque lá eu expliquei quais são os materiais que você vai precisar para começar a costurar. Então, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você assistir essa aula, porque ela é muito importante. Já vamos para a prática. Nessa aula aqui, você vai aprender a ligar a máquina. Você vai aprender a perder já o medo de costurar. E eu já vou te mostrar algumas funções para você utilizar aí a sua máquina. E nós vamos utilizar aqui a máquina doméstica. Então, já vamos logo ver todas essas informações. Então, eu apresento para você a máquina de costura. Esse modelo aqui é a Singer Facilita Pro. Você já viu lá na lista de materiais, que é o primeiro, é o principal material que você vai precisar para começar a costurar. Esse modelo aqui é a Singer Facilita Pro 23, que ela tem 23 pontos. A princípio, você pode ficar um pouco assustado, assustado com tantos botões que tem na máquina, tantas funções. E é por isso que, às vezes, muitas pessoas têm a máquina e acabam não costurando. Ela fica com medo. Primeiro de tudo, tem vídeo no meu canal ensinando a usar essa máquina aqui. Eu fiz, assim, um tutorial completo. Caso a sua máquina seja dessa daqui, eu recomendo que você assista. Então, vou deixar link na descrição do vídeo para você assistir somente no final dessa aula. Se a sua máquina é diferente da minha, você vai procurar o seu manual, que no manual está explicando tudo detalhadamente. E se você tem uma máquina daquelas antigas, é só você pesquisar no YouTube mesmo, pelo modelo da sua máquina, para ver se tem pessoas ensinando a usar a máquina, que aí você vai conhecer melhor as funções dela. Primeiro de tudo, nós vamos ligar a máquina que eu já conectei o meu fio. Esse fio aqui, um eu coloco ali na tomada para ligar, o outro é do pedal. Eu aperto aqui na lateral. Você vai ver que, quando eu apertar aqui, já vai ligar uma luzinha ali na direção da agulha. Então, assim, o primeiro teste que você pode fazer é, antes de passar a linha aqui, você começar a usar o pedal para ter o controle exato, para não costurar muito rápido, e aí você pode acabar se machucando, tá? Então, você vem aqui, tá vendo? Tá sem linha aqui na bobina, sem linha aqui em cima. Eu vou fazer aqui um demonstrativo com as mãos, mas claro que você vai usar os pés, tá? Aqui, o pedal, ele tem um controle de velocidade. Eu vou apertar bem devagar. Aí, você vê que a agulha aqui já tá movimentando, ó. Aí, eu posso apertar mais firme, é só apertar com mais força. Viu a diferença? Então, é bom você fazer isso sem a linha, para não embolar aqui, de novo. Devagar. Conforme for pegando segurança, você vai acelerando mais. Até aí, ok. Então, vamos passar a linha agora, para te ensinar aqui, mais ou menos, como que você vai usar a máquina. As linhas, você pode escolher. Ou esse aqui, pequenininho, ou esse grande. Eu sempre dou preferência para esse, porque ele é muito mais econômico. Se for usar esse aqui, você vai precisar de um suporte, que eu vou te mostrar aqui. Pode usar esse suporte aqui, ou, se não, pega uma xícara velha e coloca dentro, para ele não ficar caindo, assim, para o lateral. Aí, você passa aqui, normalmente, mas aqui eu vou te ensinar com cone pequeno. Aqui, dependendo do cone, pode até usar o cone grande, mas ele tem que ser um pouquinho mais curto, para encaixar aqui direitinho. Ou você usa aqui, essa pecinha que já vem na máquina. Aí, eu encaixo a minha linha aqui. E venho passando aqui, não tem erro, porque a máquina tem uma numeração. Então, só você fazer com calma. Aqui, tem o número 1. Aqui, ó, o número 2. Então, eu passo aqui por dentro. Aqui, é o número 3. Deixa eu só levantar aqui, ó. A gente vai passar aqui por dentro. Então, trago aqui para frente. Desço. Tá vendo aqui, ó? Número 4. Passo aqui por dentro. Subir. Que eu vou segurar para encaixar a linha aqui dentro. Encaixou. Aí, eu desço aqui, número 6. Aqui, eu passo por dentro. O diferencial dela é que ela tem esse passador de agulha aqui, que facilita muito. Eu vou passar aqui, agora, nesse ganchinho. E aqui, eu seguro. Então, aqui, ó, desci, encaixo. Eu passo aqui. Depois, aqui por dentro, seguro. Aí, a linha já vai sair lá atrás, facilitando muito a minha vida. Prontinho. E não acabou por aí, tá? Você acha que é somente a linha de cima? Não. A gente trabalha com uma linha aqui embaixo, que é chamada bobina. A bobina, você enche assim. Tá vendo esse buraquinho que tem aqui na ponta? Você encaixa a linha aqui dentro. Segura. E encaixa aqui. A bobina só vai começar a encher quando você trazer esse pino pra cá. Aqui, você vai segurar. Segura firme. E já pode apertar o pedal pra encher. Encher um pouquinho, você já pode cortar essa parte aqui de cima. Pronto. Agora, é só deixar ela enchendo sozinha. É só apertar o pedal. Tá vendo? Parou, porque já encheu até o limite. E agora, pra tirar, eu jogo pra cá. Ela dá esse clique. E eu já consigo tirar. Essa aqui é a minha caixa de bobina. Ela tem esse visor transparente, que eu vou soltar aqui, ó. Isso facilita muito. Por quê? Nós vamos encaixar essa bobina aqui dentro. Eu já tive uma máquina que essa caixa de bobina era aqui embaixo. Então, caso a sua seja diferente, é só você ver aí como utilizar da forma certa, tá? Aqui tem um desenho. Aqui eu preciso fazer exatamente assim, dessa forma. Encaixei aqui dentro. Tá vendo aqui, ó? Eu vou passar aqui por dentro. Tem uma partezinha aqui. Seguro aqui. Passei por dentro e jogo pra trás. Agora, eu tampo. Agora, a gente vai pescar essa linha, tá? Aqui, ó. Vou baixar aqui o meu calcador. Segurei a linha aqui na lateral. E com a minha mão direita, eu vou girando o volante. Aqui eu consigo fazer isso manual. Conforme eu vou girando aqui, a agulha, ela vai se movimentando. Vou te mostrar aqui. A agulha está se movimentando sem eu mexer no pedal, tá? Aqui, eu segurei a minha linha de cima. E vou trazer a linha branca agora. Ela estava lá embaixo, ó. Ela veio aqui pra cima. Agora sim, eu posso puxá-la. E eu vou trabalhar com duas linhas. Coloquei até cores diferentes pra você visualizar melhor. Da bobina e da linha de cima. A agulha aqui, deixa eu tirar pra você visualizar melhor. Existe uma forma correta de você encaixar. A agulha, você vai colocar assim, nessa posição aqui. A frente dela é reta. Eu vou virar pra você ver. Deixa eu pegar uma agulha mais grossa, você vai conseguir visualizar melhor. Só um instante. Com essa aqui, com certeza, você vai conseguir entender. Aqui, você posiciona ela assim, de frente. Que ela tá retinha aqui. Eu vou virar pra você ver como que ela tem aqui na parte de trás. Ela tem como se fosse uma curvinha aqui. Você vai passar o dedo e vai sentir. Ó, não sei se você vai conseguir visualizar. Mas a frente dela é reta. E atrás tem meio que uma curvinha assim, ó. Tem uma diferença, tá vendo? Vou encaixar aqui. É só soltar esse parafuso. Encaixar a agulha tela em cima. Ver se tá na posição certinha. Não precisa apertar demais. Pronto. Aí, aqui, eu vou precisar passar novamente a linha. Então, essa máquina, ela tem vários pontos. Que é o ponto reto, zigue-zague. Tem pontos decorativos. Tem casinha de botão. É assim. Pra você usar, só você vir. É só você modificar aqui. Essa parte aqui de cima, corresponde à cor preta. Se quiser usar a cor azul, que são os pontos diferentes, você coloca aqui no S1. Aí, pronto. Você já pode usar essas cores aqui diferentes. E pra usar um zigue-zague, um ponto decorativo, você ajusta aqui a largura que você quer esse ponto. Então, voltando aqui pro básico, que é o ponto reto. A gente sempre usa entre o 2 e o 3. Na maioria das vezes, 3, que é o comprimento do ponto. E o ponto reto é esse aqui. É um lembrete muito importante. Somente máquinas domésticas tem ponto zigue-zague e ponto decorativo. A máquina industrial só faz o ponto reto. Aqui, é posição da agulha. Você mexe. E a agulha, ela vai indo pra lateral. Isso aqui, a gente não vai usar agora. Aqui, a tensão da máquina. Dependendo do tipo do tecido, você vai precisar ajustar a tensão. Se tiver muito frouxo, você vem aqui, aperta mais um pouquinho. Ou tá vendo que o ponto tá muito apertado, solta um pouquinho. Eu sempre uso aqui no número 4. Esse botão é importantíssimo. É o botão do retrocesso. Eu já vou te mostrar daqui a pouco pra que que serve. Eu sei que é muita informação, mas eu já tô bem ansiosa aqui pra te mostrar a primeira costura. Pode ser a primeira costura da sua vida. Então, presta bastante atenção aqui. Você vai ver que é muito simples. E aí, tá gostando das dicas? Eu espero que sim. Eu já queria te fazer um convite pra você se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho que está bem ao lado do botão inscrever-se. Pra você não perder nenhum vídeo dessa forma. Todas as vezes que eu trouxer um vídeo novo, você já vai receber logo. E se você gostar desse vídeo, já deixa seu like. Isso é muito importante. E vamos continuar. Estou usando aqui o meu algodão cru. Como eu falei com vocês, é um tecido perfeito pra você que tá começando. Então, vou virar aqui e vou fazer uma costura muito simples, que é com ponto reto. Aqui atrás tem uma alavanca. Você levanta ela. Aí, o calcador já levantou. Encaixa o tecido aqui dentro. Desce. Lembrando que a linha, você precisa deixar sempre um tamanho assim, ó, grandinho. Se você deixar muito curto, quando começar a costurar, vai sair. Então, você vai se irritar, porque a linha vai ficar toda hora saindo da agulha. Então, deixa sempre esse tamanho aqui. Aqui, eu já vou colocar o meu pé no pedal. Com bastante calma. Vamos lá que você consegue. Aqui, eu já aperto o meu botão de retrocesso. Vou costurar um pouquinho. O retrocesso serve pra fixar a costura. Pra fazer o acabamento inicial pra essa costura aqui não desmanchar. Então, eu aperto e você vai ver que a costura vai voltar. Ó, devagar. Tá vendo que voltou? Já tá bom ali. Aí, eu continuo. Apertando no pedal devagar. E aí, eu consigo já fazer a minha primeira costura. Finalizou? Retrocesso de novo. Aqui, quando terminar, eu levantei a alavanca. Você puxa bem pra trás, pra deixar aquele espacinho, tá? Eu posso cortar. Ou você usa aqui esse cortador. Prontinho. Aqui está a primeira costura que você vai fazer. Aqui de cima, o coral tá vendo a linha de cima. De baixo, é a linha branca. Eu já te expliquei como faz a costura reta. Agora, nós vamos fazer o zig-zag. Pra que que serve o zig-zag? Pra gente fazer acabamento nas roupas. Um exemplo aqui. Eu vou fechar pra fazer uma costurinha assim, tá? Eu vou costurar aqui. Deixa eu cortar pra ficar mais fácil. Imagina que isso aqui é uma bolsa, daquelas bolsas eco-bags. Aqui eu preciso passar uma costura, que eu vou fechar. Só pra fazer um demonstrativo. No ponto reto ainda. Aqui eu posso cortar o excesso. Aqui ó, mantenha sempre a sua lixeirinha aí do lado. E vamos fazer o zig-zag agora. Zig-zag comum. Aqui ó, vou alterar pra lateral. Aqui eu escolho o tamanho do ponto. Eu quero ele bem apertadinho. Pra ficar bem fechadinho. E aqui é a largura. Com o tempo você vai entendendo melhor. Ó, tem até um desenho aqui ó. Pra você visualizar melhor. Prontinho. Agora a gente começa a fazer o acabamento no zig-zag. Faço o retrocesso. O algodão cru, ele não é muito bom pra fazer zig-zag. Porque ele continua desfiando, tá vendo? Mas aqui eu posso apertar um pouquinho mais esse ponto. Deixar ele aqui ó, no número 1. E a largura do ponto no número 6. Ele vai ficar bem mais apertadinho. É pra isso que serve o ponto. O reto, ele serve pra fechar a peça. O zig-zag serve pra gente fazer o acabamento. Em algumas máquinas só tem esses dois pontos. Que não tem ponto decorativo, tá? Então serve, caso você tenha essa máquina, também serve esse ensinamento. Aqui eu vou virar. Prontinho. Bom, aqui na máquina a gente já finalizou já esse início. Eu não vou te ensinar coisas demais. Senão você vai ficar muito confuso aí, sabe? É muita informação. Só pra te informar. Essa máquina, ela tem um suportezinho que a gente consegue guardar alguns acessórios aqui dentro. Que são os acessórios que vieram na máquina. Inclusive minha agulha tá até aqui. Agulha de máquina que veio nela. Mas você também pode comprar esses potinhos que vendem. Nessas lojas que vendem coisas de casa. Pra organizar melhor. Aqui ó, guardei minhas bobinas. Essa aqui é da máquina doméstica. Essa aqui é da minha máquina industrial. Alguns calcadores estão aqui. Não estão todos. Estão meio espalhados. Preciso juntar. E aqui ó, tem mais acessórios. Então dessa forma facilita muito no nosso dia a dia. Então, já finalizamos aqui essa parte. Eu não vou te ensinar mais nada aqui hoje sobre a máquina. Senão vai ficar uma confusão aí na sua cabeça, tá? Então eu quero que você fique apenas com esse primeiro ensinamento aqui que eu te passei. Agora eu já quero que você separe alguns tecidos. Que a próxima aula a gente vai falar sobre tecidos. Então, se você tiver. E eu sei que pode ser que você não tenha retalho. Vê se tem alguma fronha, lençol velho assim ó. De percal. Dê preferência pra tecido de algodão. Pra gente fazer alguns testes. Já estamos finalizando aqui o vídeo. Espero muito que você tenha gostado desse primeiro passo aí. Sabe que você vai dar na costura. Eu sei que são muitas informações. Então, só você assistir com calma. Qualquer dúvida, vai pausando. Pode deixar aqui embaixo nos comentários se você ficou com alguma dúvida. E já me fala o que você está achando aqui dessa aula. E lembrando que você precisa se cadastrar pra receber todas as aulas no seu e-mail. Vai chegar tudo direitinho. Inclusive, essa aula dos materiais que eu falei vai chegar no seu e-mail tudo direitinho. Então, clica aqui no primeiro link pra você fazer o seu cadastro. É bem simples. Dessa forma, você vai receber tudo direitinho aí no seu e-mail. E pode ser que você esteja me conhecendo agora. Me encontrou aqui no YouTube. Eu queria te convidar pra você me seguir também lá no meu Instagram. O nome é o mesmo do canal. Minha Moda Digital. Eu estou lá no TikTok também. Tudo o mesmo nome do canal. E vamos ser amigas também. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct. Que eu tento responder todas as pessoas, tá? E na próxima aula, você já vai aprender quais são os tipos de tecido recomendados pra você que está iniciando na costura. E quais são os tecidos que você precisa fugir pra não te dar problema aí. Então, eu espero você na próxima aula, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau!